Mãe, eu quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais E de sozinho eu sou capaz Não quero ir de novo ao azar Papai, não quero prova nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo joga a minha luz Ó, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho que Morrer de mim no lado, numa cruz Eu não sou mestre, tá pra te dar Não pra herói, sou vacinado Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Do plano que rique, só existiu de mim E quem quiser é que fique aqui Vem dar uma história com vocês Mãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Nem de sozinho eu sou capaz Não quero ir de novo ao azar Papai, não quero prova nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo joga a minha luz Ó, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho que Morrer de mim no lado, numa cruz Eu não sou mestre, tá pra te dar Não pra herói, sou vacinado Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Do plano que rique, só existiu de mim E quem quiser que fique aqui Vem dar uma história com vocês Eu não sou mestre, tá pra te dar Não pra herói, sou vacinado Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Do plano que rique, só existiu de mim E quem quiser que fique aqui Vem dar uma história com vocês